Olá, eu sou a Andrea, sou educadora do programa Juventus do Sesc Sorocaba e hoje eu tô aqui para contar para vocês, para mostrar para vocês um pouquinho do que os nossos jovens têm feito nesse período de quarentena. Sabemos que 2020 tem sido um ano muito atípico, com muitas dificuldades, mas acredito que também com aprendizados. O programa Juventudes está presente em diversas unidades do Sesc São Paulo e aqui no Sesc Sorocaba ele tem o nome de Tá Ligado. E agora eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que alguns tá ligadinhos estão fazendo nesse período de quarentena. Vamos ver? Música Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E pronto, seu ovo está pronto. 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 É isso. E você, jovem. E o que você tem feito nesse período de quarentena? Conta pra gente.